Quais são os três melhores smartphones abaixo de 1.500 reais para a gente comprar hoje em dia? Bom, vamos ver agora, né, pessoal? Fala, pessoal, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já chega clicando no gostei para ajudar a gente. Poxa, chega clicando no gostei, não tem outra. Ouça escrever, é um ou outro. Vamos lá para os três melhores smartphones para você comprar até o final do ano. Tá vindo aí final de ano, Black Friday, dia das crianças, dia não sei do que, é Natal, é ano novo, é presente, é aniversário. E também quem quer trocar de celular, obviamente. Eu vejo a galera comentando aqui, falando assim, poxa, eu estou juntando, estou com 500, estou com 700, 800, e quem quer pegar um celular bom para ela jogar, para ela ter seus arquivos, porque querendo ou não, o smartphone hoje para a gente, que nem, eu vejo pessoas trocarem de smartphone, meu, a vida dela está ali, né, suas contas, suas fotos, seus melhores momentos, né, não acaba sendo só fotos, coisa que ela não consegue lembrar, está arquivado aqui. Aqui é como se fosse nossa segunda memória, querendo ou não, todo mundo tem um celular, está virando um ciborgue todo mundo, mas é fato. Então, eu quero ter uma parte de mim que seja boa, que tire boas fotos, tenha um bom áudio, uma boa tela, e o melhor de tudo, que eu consiga um preço bom também, não quero comprar qualquer coisa não. Então, vamos lá para esse vídeo. O Redmi Note 11 vai abrir as portas aqui, porque ele é uma das melhores opções, não é só eu que estou falando, e eu acho, e não sei o que, não. Ele é, e é fato, você pode pesquisar no YouTube, em qualquer outro lugar, porque o Redmi Note 11 é uma das melhores opções. Primeiro ponto, a gente está falando de smartphones acima de mil reais. Esse smartphone hoje, no dia que eu estou gravando, está custando mil cento e cinquenta reais, como vocês estão vendo aí, em dez vezes sem juros. Então, assim, o preço dele, pelo que ele oferece, não tem comparação, não tem outro que faça o que ele faz. Até os celulares mais caros não conseguem ter, por exemplo, ele tem uma tela de 6.43 polegadas AMOLED, ou seja, a tela dele é desse jeito que vocês estão vendo. Os pretos são realmente pretos. Outros smartphones mais caros, às vezes, não tem uma tela dessa. E permite também que a gente tenha esse all-inzão display, eu dou um toque aqui, pode ver que acende só essa parte, para isso aqui, tem um relógio sempre ligado, sem gastar bateria, e tem uma tela, uma fidelidade de cor um pouquinho melhor, né? E, teoricamente, uma tela mais premium. E não é só isso, né? Além disso, ele tem uma tela de 90 Hz, né? Ó, telinha com uma taxa de atualização diferenciada, que já é bom para quem vai jogar também, né? Uma tela boa para você usar se você não joga, mas se você joga também, é uma tela um pouco mais fluida no smartphone. Outro diferencial que outros celulares mais caros não tem é isso aqui, ó. Ele tem o fone de ouvido, já vamos falar, né? O Winfrey vermelho, mas ele tem alto fone de estéreo, ó. Sai o áudio aqui em cima e aqui embaixo. E, vou mostrar isso aqui na prática para vocês, ó. Já está rolando uma música, ó. O áudio está saindo, seu tampo aqui embaixo, ó, continua aqui em cima. É, peguei no fim da música, né? Mas, enfim, eu vou colocar outro aqui para vocês verem, ó. Ó, está saindo aqui em cima, seu tampo sai aqui embaixo. É como se não parasse, tem esse áudio 360. O que é muito bom, os celulares mais caros, às vezes, não tem isso aqui. Isso é legal. E aqui no áudio também, ó, tem esse... Eu vou dar o play de novo na música, ó. Esse várias fontes de áudio. Por exemplo, eu consigo... Se tiver aberto outros aplicativos saindo áudio, ele reproduz tudo ao mesmo tempo. Eu consigo regular aqui, ó. Se você está jogando ou vendo um vídeo, quer deixar uma música de fundo, estudando, sei lá. Você consegue controlar individualmente, igual no computador. Isso é muito bom. Você não precisa entrar em configurações de aplicativos, não sei o que não. Simples e fácil. Outro ponto, o sistema, né? Rodando a MIUI 13, né? Que é o sistema da própria Xiaomi. Diz a três dedos para tirar um print, dá para tirar uns botões também. Já vem gravador de tela. E, enfim, esses recursos que a gente tem no smartphone. Fora isso, a gente também tem desempenho bom para a gente rodar qualquer jogo que a gente quiser. Eu vou abrir com vocês o Asphalt 9, mas aqui a gente tem um processador Zepro Eagle 680, que é um baita de um processador, com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, o que é muito bom, né? Hoje em dia, top demais. Dá para colocar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Então, você tem toda essa liberdade com esse smartphone. Eu estou abrindo aqui para entrar em uma partida com você e, sinceramente, roda qualquer jogo, com muitíssima tranquilidade. Claro, gráficos mais pesados e melhores, você não vai conseguir, mas ele vai rodar tudo com gráfico ok. Olha lá, pessoal, rodando de boa. Estou no meio do fervo aqui. E até que está aguentando, hein? Olha, tranquilão. Bom, e é isso que importa. Então, você vai conseguir rodar aí de boa tudo que você for fazer. O importante de a gente testar jogos é porque se ele roda um jogo desse, que é super pesado e não sei o quê, e exige muito do aparelho, imagina o seu Facebook, redes sociais ou qualquer outra coisa que você for fazer, ele vai rodar muito tranquilo. Então, você que aguenta o jogo muito pesado, os mais leves, vai com tranquilidade. Ele faz um auto-to-mentmark mais ou menos 250 mil pontos, um pouquinho mais ainda, o que é muito bom, porque não sabe essa pontuação, quanto mais pontos, melhor o smartphone para rodar as coisas. Ele faz mais pontos que um Galaxy A32, por exemplo. Então, ele é melhor, entre aspas, em desempenho. O leitor digital fica aqui na lateral, ó, só apertar aqui, encostou, ele já desbloqueia rapidamente, o que é muito bom. E bateria de 5.000 mAh por dia inteiro com carregamento de 33 watts. Bateria por dia todo, carregando rápido. Outro ponto, câmeras. Tem quatro câmeras aqui atrás, olha algumas fotos que eu tirei com ele, usando a Gcam. A Gcam, para quem não sabe, é um aplicativo que você instala, que eu vou deixar na descrição também, só instalar e pronto, suas fotos ficam desse jeito aí, com essa câmera. 50 megapixels da câmera principal, com uma câmera ultra-wide, lente macro, lente para acelerar no lado do retrato, e a câmera frontal tem 3 megapixels. Essas são as fotos dele. O celular vai receber o Android 12, provavelmente Android 13 também, porque foi lançado há pouco tempo. Então, assim, um excelente smartphone, links aí na descrição. O próximo smartphone, que não poderia estar fora, é o Galaxy M23. E é uma pena, eu não coloquei ele antes do Redmi Note 11, porque esse celular aqui, esse danado, ele estava custando 1.100 e pouco, que é o mesmo preço dele, um pouquinho mais, só que ele subiu o preço. Acho que ele bombou tanto a Samsung, que falou, não, calma aí, estamos perdendo, não é possível, está muito barato. E agora ele custa, tipo, 1.299, 1.300 e pouquinho. Então, por isso ele está em segundo lugar, mas também é uma excelente opção de smartphone, o Galaxy M23. Se você quiser comprar, dá de presente. Para você não ter dor de cabeça, essa linha M é só vendido online, então você não vai conseguir comprar ela numa loja física, né? Assim, só se alguém estiver revendendo, eu não sei, mas é difícil você encontrar. Linha M da Samsung é vendido online. M23, é mais simples, né? Tem o design da linha A também, é bonito, porém, normal. Tem o alto-falante, só sai o áudio aqui embaixo, com USB-C, entrada do fundo de ouvido. Leitor digital também fica na lateral. E, ó, essa tela aqui, ele é uma tela IPS, não é igual do Redmi Note 11, porém, é uma tela com uma taxa de atualização, deixa eu diminuir um pouco o brilho para vocês, 120 Hz, ou seja, ele tem a mesma taxa de atualização de um celular, tipo, de um iPhone 13 Pro da vida, de um S22. Então, assim, ele é muito, muito legal quanto a isso. Uma taxa de atualização, uma tela é muito mais fluida, entendeu? E, na hora que vai jogar, isso aqui faz mais diferença. Uma tela mais suave, e uma tela bem grande, 6.6 polegadas, Full HD, porém, IPS. Não é aquela tela que os pretos são realmente pretos, igual ao do Redmi Note, mas a gente não tem aqui. E a gente tem um notch aqui, de gota, o principal destaque é esse, tela, 120 Hz, e uma tela grande. Outro ponto aqui, que esse celular tem, vou abrir com vocês aqui, o Asphalt 9 também, para a gente ir comentando, é algo surreal. Esse celular aqui, para vocês terem uma ideia, ele tem um processador Snapdragon 750, com 5G. Esse celular custa R$ 1.300, tem 5G, tem uma tela de 120 Hz, e é um processador muito, muito bom. Melhor do que o Redmi Note 11, é claro, ele é mais caro, mas ele é mais potente também. Olha lá, pegamos com chuva também, e é aquela coisa, vai rodar de boa, sem, enfim, sem engasgos, sem nada, tranquilamente. E você pode sair do jogo, voltar, enfim. No sistema aqui, você está com o Android 12, né, o OneWire 4.0, já está atualizado, então você tem todos esses recursos aqui, tipo, se for mudar o papel de parede, ele troca as cores dos ícones, e tudo do jeito que você quiser, por exemplo, vamos colocar aqui um, um tom de roxo, de azul, que seja, ele pega o papel de parede, quando eu clico em definir, é detalhe, né, mas faz, tem essa palheta de cores, ó, eu posso trocar a cor do app, eu escolho aqui também, se você quiser personalizar, quando eu volto aqui, ó, ele vai carregar, todos os apps da mesma cor, tal, fica diferenciado, olha lá, fica legal, então, é diferenciado também, outro ponto, ele tem NFC, dá para você cadastrar o seu cartão, deixa eu ver se eu seguro aqui, não sei como é que faz para mim abrir aqui, para vocês verem, ah não, isso aqui é a loja da Samsung, aqui ó, já vem aqui ó, Samsung, você cadastra o seu cartão, e faz pagamentos para aproximação, isso é muito legal, isso aí fica mais moderno, né, então aqui você tem o NFC, bateria também de 5 mil amperes, para passar o dia inteiro, e câmeras, 50 megapixels também, é a mesma câmera do Redmi Note 11, e olha algumas fotos que eu tirei com ele, só que ele tem 3 câmeras, né, mas enfim, é um celular bem completinho também, e a câmera frontal do Galaxy M23 tem 8 megapixels, é um pouquinho mais fraca, daí a câmera frontal, porém, um baita de um aparelho atualizado, roda tudo, 5G, NFC, tela de 120 Hz, é o grande diferencial desse aparelho aqui, outro aparelho também da Samsung, que assim, é de longe indispensável, para você que quer comprar um smartphone, na faixa de 1.500 reais, que é o que a gente colocou no vídeo, é o Galaxy M52, esse celular está com os dias contatos, porque está vendendo muito, e provavelmente não vai ser mais fabricado, agora que saiu o Galaxy M53, mas acredite se quiser, ele é melhor do que o Galaxy A53, principalmente pelo preço, 1.500 reais, é esse celular que vocês estão vendo, a gente não está mais com ele aqui em mãos, mas a gente tem ele no estúdio, tinha, até há pouco tempo atrás, até eu decidi gravar esse vídeo, e meu, é o melhor, não tem outro, tem celulares com o mesmo processador dele, que custam 2.500, entendeu? Assim, é um celular para você ficar tranquilão, para você gastar 1.500 reais, ele tem uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED, ou seja, a mesma tela que a gente tem no Redmi Note 11, só que com 120 Hz, ele juntou os dois, as duas coisas boas dos dois celulares aqui, e colocou em um só, além disso, 6.7 Full HD, 120 Hz, outro ponto, processador, Snapdragon 778, com 6 GB de RAM, ou seja, é um dos melhores processadores, ele bate aí tipo um iPhone 11, quase um iPhone 12 em desempenho, então assim, é muito desempenho para você rodar qualquer jogo, com tudo no máximo, não estou falando rodar os jogos e tudo mais, não, é rodar no máximo, só para você comprar hoje, passar 2, 3 anos, tranquilo, rodando tudo com muitíssima tranquilidade, isso é excelente, também com 5G, também com NFC, e câmeras muito melhores, de 64 megapixels, com sensor da Samsung, e a frontal de 32, e ele também tem 5 mAh de bateria, para passar o dia inteiro, então assim, tela top, desempenho excelente, 5G, bateria para o dia inteiro, câmeras muito boas, e preço excelente, então assim, são os três melhores, e vocês sabem disso, a galera que acompanha o canal, já sabe, que são os melhores, e assim, tem outros variantes de celulares, que às vezes cai o preço, é bom e tal, mas isso aqui, eles são consistentes, o preço do Redmi Note 11, é sempre muito bom, o M23, por mais que esteja mais novo, está com preço ok, pelo preço, pelo que ele tem, e o M52, excelente, maravilhosíssimo, M22, M52, estou me confundindo os nomes, está tudo link aí na descrição, deixa o like, é isso aí pessoal, valeu! Tchau! Tchau!